Watashi, Boku, Ore. Você sabe o que significam essas três palavras? Konnichiwa! Essas três palavras, Watashi, Boku, Ore, significam exatamente a mesma coisa. Eu. Não existe nenhuma outra tradução, então se você ouvir alguém falar alguma dessas palavras, realmente ela quis dizer eu. Mas existe uma diferença entre eles sim. Primeiro, Watashi. Watashi é um jeito educado e também é a forma mais comum de se usar socialmente, tá? Então, se você vai conversar com alguém desconhecido ou com alguém que não tem muita intimidade, você fala Watashi. E também é a forma mais comum das mulheres usarem independente se a situação é formal ou informal. Nos animes, personagens femininas ou personagens bem educadas e independente do gênero costumam usar Watashi. Agora o Boku, Boku. Geralmente é usado por crianças, mas meninos, tá? As meninas acabam usando realmente o Watashi. E animes, personagens masculinas mais humildes ou sem muita autoconfiança costumam falar Boku. E finalmente a gente tem o Ore. Ore. Que é uma forma masculina bem mais informal e que se você não tomar cuidado pode soar muito arrogante. Homens jovens e adultos usam bastante numa situação que sabem que pode ter aquela liberdade de ser muito informal. Caso contrário, se você falar numa situação que deveria ser formal, as pessoas vão achar que você é muito arrogante, que você se acha muito e você vai ser muito mal visto. Nos animes, os personagens masculinos arrogantes ou irreverentes costumam falar Ore em toda e qualquer situação. Essas são as três formas mais básicas de dizer eu em japonês no dia a dia. Mas na verdade existem muitas outras formas que a gente vai apresentando pouco a pouco em outras dicas, ok? Então, fica ligado, fica ligado. Bem, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido essa dica. Se sim, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma dica, ok? Tchau, né? Tchau, tchau, tchau.